Na última terça-feira, o médico e ex-prefeito de Urucará, Antônio Taumaturgo Caldas Coelho, se tornou alvo de investigação pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima um adolescente de 13 anos. O crime ocorreu no dia 8 de abril deste ano, nas dependências de uma unidade hospitalar no município de Itapiranga. Durante as investigações, foi revelado que o autor do crime já estava preso desde o dia 12 de abril deste ano, após outro estupro no município de São Sebastião do Atumã, dessa vez de um adolescente de 16 anos, também cometido após atendimento médico. Com a revelação dos crimes e o histórico de que, em liberdade, o médico poderia fazer novas vítimas, foi decretado o pedido para seguir garantindo a prisão dele. A nova ordem judicial foi expedida no dia 20 de maio deste ano pela juíza Tânia Mara Granito, da comarca de Itapiranga. O delegado Aldinei Nogueira, titular da especializada de Itapiranga, deu mais detalhes sobre a ação que terminou na prisão do ex-prefeito. Apesar desse médico já se encontrar preso, esse novo mandado de prisão preventiva, cumprido por nossa equipe na manhã de hoje, diz respeito a uma investigação anterior à sua primeira prisão, que ocorreu no município de São Sebastião, no Atumã, após lavratura de um auto de prisão em flagrante pela polícia civil daquele município, sob a acusação de que esse médico teria praticado um estupro contra um adolescente de 16 anos de idade após um atendimento médico. Já a nossa investigação se refere a um atendimento ocorrido no dia 8 de abril, no Hospital de Itapiranga, onde um adolescente de 13 anos de idade se queixou de ter sofrido abuso sexual durante esse atendimento. Então, as nossas investigações se deram no sentido de ativar vítimas, familiares, acompanhantes, servidores do hospital, juntada de relatórios psicossociais, mas também solicitando informações ao Poder Judiciário, tanto do município de Itapiranga, quanto dos municípios próximos, como o Urucará e São Sebastião do Atumã. Recebemos como respostas desses órgãos e das delegacias desses municípios que o investigado vem sofrendo esse tipo de acusações há pelo menos 30 anos. Então, diante desses indícios, desses fatos graves que chegaram ao nosso conhecimento, nós entendemos como necessária a decretação de sua prisão preventiva, representamos ao Poder Judiciário, o Ministério Público deu parecer favorável e a Justiça expediu esse mandado que foi cumprido. Então, ele passou por interrogatório, durante esse interrogatório, ele negou as acusações, atribuiu essas acusações à suposta politicagem, perseguição política, pelo fato de já ter sido prefeito em um município vizinho a Itapiranga e por ter pretensões políticas futuras. Mas, de acordo com a nossa investigação, nós temos motivos para crer, temos elementos para acreditar que essa vítima possa estar falando a verdade e isso segue sendo apurado. O ex-prefeito irá responder por estupro de vulnerável. Ao término dos processos, o investigado será transferido para a unidade prisional de Itacoatiara, onde ficará à disposição da Justiça.